Vá alô, banho de coruja. Oi? Quem fala? Oi, Rogério, tudo bom? Tudo bem, Rogério, e você? Ah, vou ler, não tô muito bem, não, Dignos. É, o que que houve? Ah, tô no meio de uma separação, entendeu, cara? Tá meio difícil aí. É, é mesmo, cara? Mas quando que você separou? Não, não. Ela saiu de casa sábado. Ah. Ela tá na casa da minha mãe com a minha filha, entendeu? Então tá meio difícil. Ah, ela tá na casa da sua mãe? Tá, tão protegendo ela lá, entendeu? Ah, mas por quê? Porque você quer matar ela, cara? Não, eu não, tá louco. Não, eu achei que você... A vontade eu tenho. Você tava falando, tão protegendo ela lá, mas eu achei que... É, porque assim, Digninho, eu descobri coisas da minha... Eu tinha uma filha de 15 anos de idade. Você sabe quem é o senhor? Não, Rogério, que você me bloqueou ano passado. Lembra tudo da história, né? Você descobriu o quê? Não, eu descobri coisas da minha filha de 15 anos e dela. Ah. Eu descobri que minha filha fuma, Digninho, e bebe, você acredita, cara? A sua filha fuma? Fuma e bebe. Eu descobri isso pelo... Pelo iCloud da Apple. Entrei com a minha senha lá e vi as fotos, né? Eu fiquei de boca aberta com as fotos que eu vi, cara. Ah. Nós... A gente já tava brigado e a Laura, né? Mais ou menos assim. Porque você e a Laura é quem? Sua esposa. É esposa. A Nicole é filha. Aí eu quis saber do que se tratava. Não quero papo com você. Assim, Digninho, ela procurando briga onde não tem. Até então eu não sabia de nada. Eu fui descobrir isso sábado à noite, que eu cheguei no trabalho aqui em casa. Certo. E aí ela falou... Eu falei, então, faz o seguinte, eu quero meu telefone, deixo na minha casa e você some. Eu que eu cheguei em casa do trabalho, eu quero que você some da minha casa. E ela saiu. Foi por causa da minha mãe. Ah. A minha irmã disse pra mim aqui, ah, a Laura tá pedindo pra cá. Laura é a Nicole. Isso já era umas 11 horas da noite do sábado. Peguei o carro e eu moro no centro. Minha mãe mora na Penha. Peguei o carro e fui lá. Eu não fui discutir relação nenhuma. Eu só fui saber o que se tratava essas fotos. Eu tirei o print das fotos e fui levar o que se tratava. Ela se trancou no banheiro. Minha mãe... Vem pra cá, Laura. Eu falei, mãe, não vou fazer nada com ela. Não vou relar a mão nela e nada. Eu só quero saber o que se trata isso daqui. Que é uma explicação. E ela não falava, Digninho. Ah. A minha irmã defendendo ela. A minha mãe defendendo ela. Falei, vão todo mundo. Tudo desenfego e vim embora. Ah, entendi. Bom, mas aí você tem a sua família. Sua mãe, suas irmãs. Não tem nada a ver. Não, então por que estão se trometendo e protegendo? Tem que saber a verdade, Digninho. Eu tô mostrando... A Nicole, a minha filha, aprontou muito ano passado. E tudo o que ela fazia, eu descobria. E todo mundo, mesmo assim, ficava do lado dela o tempo todo, cara. Quer dizer, eu não posso perguntar o que aconteceu com a Nicole. Por que ela fez isso. Eu não podia perguntar nada. Você acredita, Digninho? Nada. Caraca, velho. Juro por Deus. Eu não tô mentindo. É. E ficava por isso. A menina aprontava e ficava por isso mesmo. É, velho. E eu sem saber o que aconteceu, por que fez aquilo. Então, quando... Eu não enxerga. Eu tô cansado, cara. Não enxerga. Quando o pai ou a mãe... O pai tá dando bronca, a mãe não pode tirar a autoridade. E a mãe é a mesma coisa, né? Não, mas é aqui não, Digninho. Aqui é diferente. Aqui eu não posso abrir minha boca, entendeu? Ah, cara. Não, mas cê pode sim. Vai lá e fala... Sai as duas daí! Sai as duas daí! Não, não. Não quero mais, Digninho. Não quero mais. Pra mim chega. Cansei. Não quero mais. Né, mas... Eu tô com a Laura há 17 anos. Eu não sabia que a Laura bebia. Ah, cara. Eu tô indo viajar agora no Natal, pra passar quatro dias no Natal, alugar um apartamento pra internet, foi, eu paguei, dei o sinal, paguei a passagem, foram, e eu vi fotos das duas também na praia, em dezembro agora, no Natal, bebei, desde quando a Laura bebe, eu não sabia disso, bebi cerveja, eu vi em volta, lá em cima, cerveja, long neck, desde quando ela bebe, porque eu não sabia disso? A mãe... Eu não bebo? A mãe beberam junto com a filha? A filha, juro por Deus, Digninho, eu tenho a foto aqui. Caraca, velho, aí... Eu tô falando pra você. Aí você tem que tomar providência, conversar. Não, pra mim acabou, pra mim chega. Eu não tenho mais filha e não tenho mais nem mulher, Digninho. Eu sou bom até demais. Não, mas tem sim, cara. Mas também tem que ser ruim, cara. Uma hora isso vai começar a pesar em você, então é melhor resolver a situação. Não, não, chega, já deu, Digninho, já deu, já deu. Isso dá, entendeu? É, eu não... Essa relação já deu o que tinha que dar. É o único conselho que eu dou, a filha é pra sempre. Sabe, vai chegar uma hora que você vai começar a lembrar de quando ela era pequenininha. É, mas eu tô muito decepcionado com ela, muito decepcionado com a filha. Não, cara, não. Filho é filho, filho é filho. Eu sei que filho é filho, mas a gente acredita no filho, conversa com o filho. Sabe, ela ficou três meses, ano passado, fora da escola, no final do ano. Ela ficou outubro, praticamente, novembro, dezembro. Porque ela se envolveu com pessoas da escola que não prestava. E desde o início, eu alertei, a escola me alertou. Ela sempre dou em colégio particular. Aí o ano passado, eu falei, eu não vou pagar a escola pra você ficar passeando. Foi em colégio público o ano passado. Aí a escola me chamou lá em abril, acontecendo isso, isso, isso. Avisei a mãe dela, olha, olha, a gente mora, aconteceu isso e eu não quero a Nicole com essa fulana, com essa beltrana. Deu no que Deus mesmo, que não pega, queria matar as meninas. Ameaçaram ela agora, em outubro. É, então, cara. Ele teve que sair da escola. Foi feito boludo de ocorrência. E ela, mesmo assim, aprontava, cara. Ah, olha, eu não posso falar muita coisa, até porque eu não estou envolvido no seu dia a dia. Mas, a única coisa que você tem que fazer, dorme um pouco, insere a cabeça. Não, eu estou sozinho em casa, dez sábados eu estou sozinho em casa, cara. Não, mas, mas, esfria a cabeça e aí você vai e conversa. Mas, tem que ser duro e chamar sua mãe, suas irmãs de lado e falar o seguinte, a família é minha, vai suas mocré, põe, feno, ai, Josado. Inclusive, Diguinho, inclusive, ontem cheguei em casa, aqui ontem, ontem eu trabalhei das duas às dez e vinte, trabalhando no hospital Oswaldo Cruz, ali na Paulista. Aham. Cheguei aqui em casa ontem, aí eu vi que estava meio estranho, né? Aham. Aí eu olhei assim, alguém entrou aqui ontem. Eu não vou ligar para o porteiro, porque essa hora, você vem às dez e não vai saber quem entrou. Aí eu fui fechar a porta, eu abri a porta aqui do prédio, eu fui abrir a minha porta, fechar a porta dentro e quebraram uma chave. Alguém entrou aqui ontem e quebrou a chave por dentro. Gastei oitenta pau para o cara arrumar hoje. Até aí tudo bem, beleza. Diz aqui minha mãe, eu falei assim, mãe, quem que teve aqui em casa? Ela ficou toda atrapalhada. Aí eu fui aí, fazer o quê? Você veio fazer o quê aqui? Aí eu fui aí, isso aqui, só está defendendo a Laura, né? Então fique com a Laura e me esqueça de falar para ela. E ninguém me ligou mais. Eu não liguei para ninguém para saber como ninguém está. Também não quero saber, Diguinho. Mas... Defendendo a Laura. Eu sempre falei, a Nicole é isso, isso, isso. A Laura faz isso, isso, isso. Passa a mão na conversa da Nicole e não no conversa. Essa menina, só por Deus, Diguinho. Só por Deus. É, mas tem que consertar enquanto dá tempo. Enviando. Ah, não sei não, viu, Diguinho. Porque depois que você vê ela entrar numa situação de afundar de vez, aí você vai ver que o sofrimento é muito maior. Eu não sei se eu posso falar isso para você. Eu entrei nas fotos dela, do Facebook, que eu não entendi, mas eu consegui entrar aí pelo iCloud das fotos da Apple. Essa menina só curte bebidas alcoólicas, curte cigarro e curte maconha. Você acredita? É, não, acredita. Esse jovem de hoje, tudo louco da cabeça, né, cara? É. E as amigas dela, que são riquinhas, ricas mesmo, que o pai é, são ricos. Eu vi essas meninas dançando funk, fumando, bebendo. Olha. Olha, nem me fale isso, cara, eu tenho uma filha de quatro anos, já tá me lembrando. Eu sei, a lindinha lá, eu sei. Tá me revirando o estômago, já. É, não, mas vai, esfria a cabeça aí, não tem muito o que falar, cara. Pois é, Diguinho. E vai conversar, define essa situação aí. Você tem que finalizar, cara. Vai pra cima, tá bom? Com certeza, falou, Diguinho. Ó, Diguinho, me desbloqueia aí, Diguinho, meu. É que eu não acho, cara. É muita... Tá bom, tá bom. Vou chamar outro chip aí. Oi? É que não dá pra achar aqui. É muito difícil. Não tem problema. Eu vou... Eu tenho outro chip que é da... Que é da... Que é com conta. Eu vou pegar desse chip que é meu, que eu bloqueei dela, e vou botar no celular. Eu chamo você de volta. Valeu, um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, que polêmica, hein, meu? Olha, esse não é um programa pra isso, né? Mas o cara tá tão nervoso, né? Que ele acabou desabafando.